Envolvimento diferente, eu enfim não a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa invagerar, muito menos se pagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bom dia é sininho, tu vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai e rebolar 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 Aqui cai e rebolar Aê, DG, escamação de peixe Aê, DG, escamação de peixe Envolvimento diferente, eu envenho a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete, na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa invagerar, muito menos se pagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bom dia é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai e rebolar 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 Aqui cai e rebolar Aqui cai e rebolar Aê, DG, escamação de peixe Aê, DG, escamação de peixe